Rapaz, é a última hoje, né Valdês? De novo droga? A polícia apreendeu dessa vez mais drogas durante duas operações da Rotam. Foi ontem à noite em Campina Grande. Ô, 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 Zenaide, tá brotando, né minha filha? Do chão, das paredes aí, droga, é. Tá camulesto, homem. Oi Paulo Neto, a Rotam não tem dado trégua não, viu? Essa historinha aqui de estar consumindo drogas, de estar vendendo, de estar no tráfico. A facilidade é o seguinte, porque a rota é motopatrulhamento, né? Então entra em vielas, em becos, onde viaturas normais não conseguiriam, viu? E os meninos estão sempre atentos. Ontem foram pelo menos duas operações. Uma aconteceu no bairro do Jeremias, essa foi pela manhã. E a outra aconteceu no bairro do Tambor, já à noite. E nessas duas, duas pessoas conduzidas e também material apreendido, né? Tudo veio parar aqui na central, ou melhor, agora na cidade da polícia civil, viu? Estou acostumando aqui com a nova nomenclatura, viu, Paulo Neto? Quem deu os detalhes pra gente foi a capitã Camille, a gente vai conferir. A atuação do Rotam realizava esse motopatrulhamento tático, porém tem becos e vielas na localidade. O homem foi abordado. Com ele foi encontrado substâncias semelhantes à cocaína, já embaladas para comercialização. Ele já respondia anteriormente por extorsão. Foi conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis. Durante a noite, em uma operação do Rotam, um indivíduo tentou se evadir ao visualizar a presença policial. Foi alcançado. Com ele encontrado substâncias semelhantes à maconha, embaladas para comercialização. Em ato contínuo, nas diligências na localidade, foi localizado o restante do material. É quase um quilo de substância semelhante à maconha, prensada ainda, que seria comercializada por ele. Então, foi conduzida à delegacia e apresentada a autoridade competente para os trâmites legais. E à noite, com certeza, deve ter novidade. Porque no momento que eu estava falando com a capitã Camilla, lá na Rotam, a equipe estava saindo e disse assim, Zenaide, espere que a gente já vai estar na rua, viu? Eu digo, vamos embora e traga novidade, né, Paulo Neto? Sempre nesse combate aí, excessivo ao tráfico de drogas, né? Que a gente sabe o quanto as famílias sofrem, infelizmente, por conta desses entorpecentes. Agora volto contigo, Paulo. Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas. Rotam! Obrigado, Zenaide. Um abraço, ei! Pessoal da Rotam! Show de bola, viu? Trabalho, ó! Fantástico! Parabéns a todos vocês. Agora eu vou dizer um negócio, está brotando das paredes, droga. Porque acabou o Leston 12h54, né? Droga, aí depois a gente fala de droga, aí bota mais droga sendo apreendida e mais tacavitiga.